Oi, olá, olá! Tô aqui no Outlet, gente. A Outlet tá fazendo correio, vocês tão sabendo, né? Já falei no último vídeo. Tá aqui o contato com o Pedro e a Fátima. Oi, galera! Bom dia! Meus vendedores preferidos! Você não vai acreditar o que a gente tem hoje. Olha o que ela tá vestindo! Chegou mais um lote de jaqueta pra vocês. Ai, amei! A gente anunciou no último vídeo, gente. Põe o capuzinho pra mim ver. Olha, gente, que linda essa jaqueta. E esse capuz a gente tira também. Ele é removível. E olha as coisas. Gente, apenas, apenas, apenas... Apenas 35. 35. O correio tá uma loucura de pedidos. Temos bolso e ela vai do P ao Extra, tá bom? Ao Extra? E o Extra é quanto? O Extra é limitado, tá? E o Extra é quanto? O Extra veste um 48. E é quanto em dinheiro? 35. Nossa! Gente, o melhor preço! O melhor preço! Você não vai acreditar! Olha que linda! Eu amei! Eu amei essa! Eu ainda tô na jaqueta! Olha isso aqui! Não, não, porque o tempo é limitado! Gente, não é limitado, não! Não é limitado, não, minha querida! Só 5 reais! Olha o shortinho! Olha que chegou! Que gracinha, gente! E tem tamanho, viu? Tem tamanho! Tem tamanho! E olha aqui as blusinhas de bicicleta! As blusinhas de bicicleta, 5 reais! Olha as blusinhas! Gente, olha! Tem paitezinho nos shorts! Sabe quanto? Sabe quanto? Quanto? 5 reais! Eu fico muito empolgada aqui na otlete! Olha isso, gente! As estampas, as estampas, as estampas! 5 reais! E você que pediu, chegou! Tamanho grande! Por quanto? 5 também! 5 também? As grandes? A grande também! Olha aqui! Olha essa, que engraçadinho! Olha esse tamanho, gente! Olha! 5 reais, gente! Você não vai ter mais problema! Você vai ter tamanho grande com o precinho de 5 reais! E onde, onde, Pedro? Chocuval, que é prêmio! Autilete, terceiro andar, 3047! Tá! Vai estar rodando aí no rodapé! Pode ficar tranquilo! A blusinha de 10, né? De 10 reais! De 10 reais! Tira, mãe! A ciganinha, olha essa aqui que tá legal! A ciganinha tem até o GG, tá? Ciganinha tem até o GG! Segura um pouquinho, Pedro! Ciganinha tem até o GG! Olha que gracinha, gente! Ainda dá tempo! E essa daí também! Só arrumar o cabide! Olha que lindinhas! E essa, tá quanto? E olha, tudo 10! 10! O bom é que você atende... Esse é visco! É visco lá, que você atende o curso size! E a manguinha também! Tem uma coleçãozinha com manguinha, com... Por 10 reais! Por 10! E a nossa base, o nosso xodózinho, que vai até o GG do Pedro, 10 reais! 10 reais, visco lá, e cra... Olha só que linda! Olha a preta! Camisetinha básica, até o GG por 10 reais! E ela tem aquela tataruguinha, que é aquele modelinho mullet, mullet que chama! E esse card, diga aí! Esse card aí... Vai lá nos cards, eu vou mostrar! Esse card aqui tá só 15 reais! 15 reais! Ela refleta de novidades também das coisas, com uma sala... É... É sucesso! Lurex! 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 Lurex quanto? Só? Na promoção? 12 reais! Não acredito! Abateu o preço pra 12 reais! Eu vi na feira por 25! Olha, 12 reais! 12 reais! Mas, ainda temos algumas unidades, viu? É... Você pode correr o risco de dizer... Mas, Fátia, você acabou de anunciar! A gente tá atendendo toda hora, toda hora, tamo despachando! E correio, né, gente? E a mãe tá com tudo um pouquinho do correio aqui do lado, então ficou mais fácil de atender você, que tá à distância! Acabou o problema! Promoção de 5 reais, a gente te manda! Seus problemas acabaram... Olha só! E vem, vem, vem! Chega também de cardigan! Olha as cores do cardigan! Lindos! Esses daí, é de 15? De 15 reais! Nossa! O do Plus Size, 20, né? Mesmo assim, tá muito em conta! E olha aqui, chegou! Calça de tectel! O tectel, tamanho até o G3! Até o G3, gente! Até o G3! E você vai pagar... Enfirmando o bolso lá! Olha lá, enfirmando o bolso! Tem bolso, tem friso! Olha isso! O tectel também, o óculos, tem que reclamar? Aham! E o detalhe? 12? Ajustar só 12 reais! Nossa! Inacreditável! Limitado, viu, gente? Inacreditável esse preço! Vai do P ao G3! 12 reais a calça de tectel, gente! E é nosso xodózinho, que o calor tá chegando! Já estamos atendendo a nossa coleção de bermudas! Masculina! Olha o tamanho! Olha o tamanho! Essa é 46! Ela vai até o 46, 48! Friso! Mocinho lateral! Cordão pra ajustar! E variedade de estampa! Apenas 10 reais! Olha essa! 10 reais! Quanto, quanto, Pedro? Só 10 reais aqui no... Uau, linda! E pra combinar... Não poderia deixar de ser... Camiseta... Camiseta 10 também... E várias estampas! Ela é algodão, né? 100% algodão! 100% algodão! Também, até o G4, que vai ser 12 reais! O que é o G4? Ah, tá! De algodão também! É como eu falo! Então, os gordinhos não podem ficar de fora do alt-médio também, né? Então, do G1 ao G4, você vai estar pagando 12 reais! 12 reais! 100% algodão! E as demais, do PA ao GG, que o GG já é um tamanho excelente, você vai pagar só 10! Ai, eu não sei como vocês conseguem esses preços! E o Pedro tá segurando aqui a nossa coleção de bomba! Gente! Bomba colorida estampada para as coisas! Quanto, quanto as bombas? Bom, grato também! Vamos manter a promoção, gente! De 18 reais! De 18 reais! De 18 reais! Eu queria um pretinho liso aí, né? Do Bomba! E me pediu, né, pra ver o preto e o cinza! Você falou que ia aumentar, não aumentou! Não aumentou! Mantém! O cinza e o preto! Mantém, mantém! Eu sou o cliente pediu! De 18 reais! De 18! E tem tamanho, gente! Tem tamanho! PMG? PMG e GG! GG! De 18 reais! Olha a coleção de bomba, com viscolaicra, né? Material encorpado, muito bom! Aham! Olha isso, gente! Então, aqui, a camiseta... Deixa eu mostrar a camiseta que ficou pra trás! Ah, as camisetas... Plus! Aqui, vem cá! 12 reais, 100% algodão... Só 12... Olha essa aqui! Essa aqui é uma... G3! G3! Clica aqui, clica aqui pra dizer que eu não tô mentindo! G3! E vai até o G4, viu? Vai até o G4! G4 aqui é uma G2, e você aí tá com falta de... G2... G1! G1! E tem a G4 também! Aham! Então, acabou o problema do gordinho que não achava a camiseta aqui no Brás! Então, vem para o Ponte Letra! Sim, vem direto para o Ponte Letra! Então, aqui é o terceiro andar! Logra! Logra 3047, que o Pedro faz! E vai achar a galera aqui maravilhosa! Vai achar a Lidiane aqui, a nossa assistente! A Lidiane! Oi, Lidiane! Tá chadinho, que tá ali só! A Lidiane tá maluca! De tanto correio que ela tá nos auxiliando! E o Pedro aqui com a galera... Agora, Liganete, vestidinhos, macaquinhos, tamanho que veste até R$ 1,48, por apenas... R$ 12,00! R$ 12,00! Olha isso! Uau, que luxo! Olha, Liganete... Esse aqui é o macaquinho, né? Sim, o macaquinho, olha isso aqui! R$ 12,00! Ciganinha, macaquinho de alcinha... Olha, ciganinha, vestidinho ciganinha... Gente, fala sério, por R$ 12,00! R$ 12,00! E eu vou falar um segredo pra vocês! A W-Tex, ela assim, caprichou de uma tal maneira, nos tamanhos e nas estampas! Vieram uma mais linda que outra! São mais de 20 coleções de estampas e modelos pra vocês! E macaquinhos, vestido ciganinha, vestido de manguinha... E eu tenho outro modelo também, do tamanho plus, que você vai estar pagando R$ 15,00! R$ 15,00, de Liganete? É, de Liganete! É! O Pedro tá pegando o nosso plus! Tá pegando... Olha lá, olha as blusinhas... Agora o que tá bombando mesmo... Olha essa estampa! Vestidinho... Ciganinha! Ciganinha! Que lindo, né? E aquela blusinha que o Pedro trouxe, tá quanto? Cadê, Pedro? Ah, a blusinha, isso! Ah, o Pedro se apaixonou pela coleção das blusinhas que chegaram ontem, gente! Uma mais e cadê, Pedro? Só R$ 10,00, gente! Ela também faz parte da coleção! R$ 10,00! R$ 3,00! Mostra aí, Pedro! Olha as estampas! R$ 10,00! Só R$ 10,00! E atende o GG! Tem a de manga curta, o modelo de morcego, que é a de morcego e tem também na manga flera! Manga flera! Manga flera é R$ 12,00, né? É, só retificando aí! De manguinha é R$ 12,00 e a manguinha curta é R$ 10,00! A manguinha curta é R$ 10,00! R$ 10,00! Então, você que é R$ 10,00! Manga comprida é R$ 12,00 e manga curta R$ 10,00! E essa calça listada que eu amo, hein? Achou o modelo plus? Achou o modelo plus! Liga! Olha, gente! Tu liga a net também! Olha o tamanho disso aqui! R$ 15,00! Gente do céu, isso aqui me veste até R$ 15,00! E manga, comprida, quase até R$ 7,00! E você vai pagar, fala sério! R$ 15,00! R$ 15,00! R$ 15,00! Barato demais, né? Muito barato! E esses preços, onde é que você acha? Só aqui na Ocilete! Só aqui na Ocilete! Ocilete é prêmio! 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 Show! Show! Então, gente! Vou encerrar o vídeo com os recadinhos da Fátima! Aí, gente! Cada dia a gente tá preparando algo a mais pra vocês! No nosso sábado a gente continua com a nossa tradição do nosso bolo de leite ninho! Você que vem pra cá vai tá saboreando! E a maravilha do Correio pra atender você é a distância! Limite de 200 dias! Correio, gente! Olha o Correio! Só no nosso endereço da pessoa! Não, não! O endereço não! O Correio! Então prepara pra você! Corre! Chama no Instagram! Chama no número! A gente tá com uma central agora! Tá com uma pessoa exclusiva pra atender você! Pra atender o Correio! Se demorar uns minutinhos, tenha paciência! Mas nós vamos te responder! Tá certo! Às vezes é meia-noite, a gente tá aí! Tudo de bom! E agradeço a todas que têm chamado a gente pelo canal! Agradeço ao carinho! As mensagens que a gente tem recebido! Que é, assim, muito gratificante, gente! A gente tem feito muitos amigos nessa trajetória! Então vem pra cá! Shopping Valtier Prêmio, terceiro andar! É Altilete! Loja 3047! Tece o elevador de carga! Em frente você vai dar de cara! Tá! É isso aí, Pedro! É nós juntos! Então, beijos! Até o próximo! Tchau!